Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente Olá pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Espiritualidade Independente Por enquanto, né? Porque a gente está mudando de nome Educação Consciencial, já já Mas não é o assunto do vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje é uma rapidinha Rapidinha são aqueles vídeos em que eu falo sobre alguns assuntos em até 15 minutos Normalmente eu faço fora, em algum lugar, enfim, inusitado Mas como eu estou em quarentena forçada em casa Resolvi colocar aqui para vocês esse cenário maravilhoso da cidade de Toronto Uma foto das ilhas na frente da cidade de Toronto Com uma vista para a cidade de Toronto É uma foto muito bonita e vocês então fiquem com esse visual, tá bom? Hoje a gente vai falar de alguns assuntos interessantes Mas o primeiro assunto é mais um toque, um conselho, talvez Já adiantando que eu não sou dono da verdade Mas o primeiro assunto, o primeiro toque, o primeiro conselho é Não seja um terapeuta Isso mesmo que você ouviu Não seja um terapeuta holístico Não seja um terapeuta energético Primeira razão As pessoas normalmente se sentem obrigadas a virarem terapeutas Depois que começam a entrar para a espiritualidade ou fazer alguns cursos Você não tem essa obrigação Ah, mas eu não sou obrigado a ajudar os outros? Não Não é Primeiro que Você se ajudando, você já ajuda os outros Você interfere no inconsciente coletivo Você interfere na vibração da sua casa Na vibração do seu bairro, da sua cidade, do seu país E consequentemente do mundo Só, entre aspas, só, né? Trabalhando em si mesmo E mais uma vez Se somos fractais da fonte, somos a fonte Se eu estou melhor, você está melhor Todos estamos melhores Esse é o conceito de fractalidade E esse é o conceito de todos somos um É o conceito de unidade É o conceito dos juntos Se tudo isso é verdade Se tudo isso é o que a gente trabalha Eu não posso acreditar que eu só posso ajudar o próximo Indo até o próximo Então, primeiro motivo Você não tem obrigação alguma De virar terapeuta Até porque Aí vem os outros motivos, né? Não é num curso de final de semana Que você vira um terapeuta Não é num curso de um dia Que você vira terapeuta Não é num curso de três finais de semana Que você vira terapeuta Não é em um mês Seis ou um ano Que você vira terapeuta Você vira terapeuta Não é com o tempo Que você estuda Não só com o tempo Que você estuda Uma matéria Mas Com o quão preparado Você está pra aquilo Se aquilo se alinha Com o seu objetivo de vida E com o seu conhecimento Então vou jogar aqui Umas perguntas muito simples Pra vocês Como que Uma pessoa Que não cuida de si Pode cuidar da próxima Então, primeiro obstáculo Você cuida de si próprio? Corpo? Mente? Espírito? Você sabe Quais são Seus contratos Seus imprints Seus implantes Será que Quando você Não está Aí Tentando ser terapeuta Você não está Piorando a vida Do seu paciente? Sim Porque se você Está pior do que o paciente Como que você vai Ajudar ele? Ah não, Fábio Eu estou melhor Com certeza Tá bom Você tem certeza Que você está Melhor que o seu paciente? Você tem certeza Que você não está Sendo usado Ou usada Pra colocar Mais problema Na vida daquela pessoa? Que você não tem Um implante Que você não descobriu Que está sendo usado Pra colocar mais implantes Na pessoa Que você está trabalhando? Você tem certeza Que você sabe Se preparar Pra uma sessão De terapia? Você tem certeza Que você sabe Se limpar Depois De uma sessão De terapia? Você tem certeza Do que você está Fazendo durante A sessão de terapia? Gente, as questões São muitas Desde as mais simples Como essas Que eu estou Pondo pra vocês Quanto as mais complexas Inclusive Será que eu Não tenho Uma ressonância Genética Seja no DNA físico Da ancestralidade Aí o que a gente fala No DG2 No livro Fim da ilusão Enfim Até A minha ressonância Cósmica Ou seja Será que eu não Ressou Eu não conecto Com o problema Que aquela pessoa tem? Problema que ela pode Ter me falado Ou não Eu posso estar fazendo Uma conexão Inconsciente Será que eu tenho Noção disso? E se der Algum problema Problemas sérios Problemas sérios De pessoas ali Que podem até Incorporar Ou alguma coisa Até um pouco Mais forte Com manifestações Físicas Você sabe o que fazer? Você sabe como lidar Com aquela situação? Você tem certeza Que você está trabalhando Com a sua hierarquia? E com a hierarquia Da pessoa? Ou seja O que eu estou tentando Expor pra vocês Gente É Primeiro Não tem obrigação Nenhuma de ser terapeuta Mas se você Quer ser terapeuta Se aquilo faz sentido Pra você Se você sentiu O chamado Que bom Agora Prepare-se Não é num final de semana Não é num dia Não é em dois Três Quatro Cinco cursos Não é em curso Que você vai se formar Terapeuta É num conhecimento Muito mais amplo Não só das técnicas Técnica é 20% Os outros 80% Estão relacionados Com autoconhecimento Estão relacionados Com conhecimentos De limpeza Ancoramento Proteção Distanciamento Emocional Ou seja O buraco É muito mais embaixo Do que A gente imagina Então Primeira coisa Tire do ombro De vocês Dos ombros De vocês A obrigação De ser terapeuta Tá bom Estude Para autoconhecimento Despertar interno E se O desenrolar Do seu caminho For Lá na frente Ser um terapeuta Que bom Se não for Tá tudo ótimo Gente Aliás Até melhor Porque o terapeuta Tem que estar preparado Para pôr a mão No esgoto Das pessoas O terapeuta Põe a mão No esgoto Das pessoas No pior Das pessoas Mexe com energia Pesada Energia Em que você Precisa se preparar Se preparar Para aquilo Saber o que Está fazendo Porque O terapeuta Energético Mexe no pior Mexe na energia Mais densa Então gente Por favor Vamos estudar Vamos se preparar Autoconhecimento O mínimo Do despertar Para começar A atender Outra pessoa Para que você Não piore aquela pessoa E consequentemente Se piore também Claro Então Não saiam Largando Seus trabalhos Não saiam Largando As coisas Que vocês fazem Porque receberam Um pseudo Chamado De serem Terapeutas Ou porque Fizeram Um curso Ou porque Leram Um livro Agora Tem condição De ser Terapeuta Não gente Técnica É 20% Trabalhem Nos outros 80% Por favor Tá bom Gente Para que a gente Não piore A situação Das pessoas Que estão Com a gente O segundo Assunto Que eu queria Conversar Com vocês Nessa Rapidinha É a preparação Do inconsciente Coletivo Para o que Como Os agentes Da prisão Terra Em que a gente Vive Manipulam O nosso inconsciente Coletivo O individual E o coletivo Para cocriarem O que eles Querem Que aconteça Então muitas Pessoas Falam Um bom Exemplo Dos Simpsons As pessoas Falam Nossa Tudo que está Acontecendo Já saiu Nos Simpsons Então será Que o que vai Acontecer Agora É o que está Nos Simpsons Gente Na verdade Não é que os Simpsons Estão Prevendo O que está Acontecendo Os Simpsons Por exemplo Eles são Uma Das Formas De manipulação Do inconsciente Coletivo Ou seja Quando a cabala escura Quer que alguma coisa Aconteça Ela joga Para a gente Através Do entretenimento Como os filmes As séries Tudo mais E os Simpsons Estão inclusos Né Mas também De outras formas Conversa com a gente Através de geometria Através dos signos Né Ou seja As mandalas Também conversa Através dos arquétipos Ou seja A cabala escura Ela tem toda uma técnica De conversar com a gente Diretamente Com o nosso subconsciente O nosso consciente Muitas vezes Não percebe Percebe só depois Que a coisa acontece Como a coisa dos Simpsons Né Quando as pessoas Olham para trás E falam Nossa Há dez anos atrás Eles previram Que isso ia acontecer Não Eles não previram Eles jogaram isso No inconsciente coletivo E isso Junto com outros filmes Com outras séries Com jornais E revistas E notícias E símbolos E coisas Que acontecem no mundo Manipularam o inconsciente coletivo Para que aquilo acontecesse E isso está acontecendo Como já acontece Há muito tempo Então Quando as pessoas Perguntam O que será Que vai acontecer Em 2021 2022 2023 O que vai acontecer Gente É puramente O que o inconsciente coletivo Cocriar Ou permitir Que aconteça Então Comecem a observar Não só o que os Simpsons Estão publicando Mas também os filmes Que estão sendo lançados As séries Quais são os assuntos Esses são os mais óbvios Claro que em estudos Mais profundos Em que a gente começa No Despertar Galáctico 2 Por exemplo Dentro do meu trabalho E vai falar mais profundamente No Despertar Galáctico 3 Que vai ser lançado Em 2021 Em que a gente fala De arquétipos E fala de outros tipos De manipulações A gente vai conseguir Identificar Em símbolos Em outras coisas Essa questão Da manipulação Mas já no trabalho atual Na nossa conversa Aqui em mídia aberta No Despertar 2.0 No EAD No meu livro Fim da Ilusão E no meu curso Desde o primeiro O Despertar Galáctico 1 A gente já fala Dos diferentes níveis De manipulação Desde a mídia Em termos de notícias E como os textos São construídos E acontecimentos Ou seja Os falsos flags E tudo mais Mas coisas um pouco Mais elaboradas Como mensagens subliminares E tudo mais Que a gente fala Desde o primeiro curso Desde o primeiro livro Mas o que é interessante A gente observar agora O que fica mais óbvio Para a gente São os filmes As séries As notícias Toda vez que vocês Começarem a reparar Por exemplo O tanto de filme De ficção científica Que foi lançado Nos últimos anos Não sei se vocês sabem Mas a maior verba Da Netflix Em termos de Investimento De filmes e séries Está em ficção científica Por que será Qual a mensagem Que está sendo passada Dos filmes Não está tendo Muito filme Com invasão alienígena Nos últimos dez anos Compara com os outros Sempre teve Sempre teve Mas repara A quantidade Como está aumentando A quantidade De filmes Que fala de viagem No tempo De outras dimensões De viagem De viagem a Marte De viagem A Europa A lua de Júpiter Enfim Os outros locais Os outros planetas Viagens interestelares Reparem como esse assunto Está cada vez mais No entretenimento Qual o assunto Que Hollywood Está abordando Então o que eu quero O que eu quero Provocar aqui em vocês Gente É um questionamento De como Para o que vocês observem Como o inconsciente Coletivo É manipulado E como ele é preparado Para que as coisas aconteçam Né Eu dividi no WhatsApp Do Fábio Santos Para quem está cadastrado No meu site Fábios Santos.com Recebe o número do WhatsApp De vez em quando Eu envio umas notícias Que eu não comento Em mídia aberta Por alguns motivos Eu enviei o trailer De um filme Que vai ser lançado Em 2021 Que fala sobre O Covid-23 Ou seja Sei lá que onda Que é Em que as pessoas Estão completamente Trancadas em casa Nova ordem mundial Implementada E as pessoas São perseguidas E a sua temperatura Medida o tempo todo Mas gente É um filme Que vai ser lançado Ano que vem O que eles estão Querendo fazer? Preparar Para o que eles Querem implantar Preparar de um lado Que o inconsciente Coletivo Cocria aquilo E de outro lado Nos preparar Psicologicamente Mentalmente Para aceitar aquilo Então gente A coisa é complexa Tá bom? Mas a gente fica Por aqui hoje Esses são os dois assuntos Ah, e tem uns recadinhos Também para vocês Eu estou em São Paulo Com o Despertar Galáctico 2 Dia 28 E 29 E 29 Agora de novembro Então sejam bem-vindos Só acessar o meu site Para quem tiver condições De fazer o Despertar Galáctico 2 Estamos juntos A última apresentação Do Despertar Galáctico 1+, O Upgrade Né? Em que a gente Entra a fundo Nisso que a gente Está comentando Nas manipulações Do governo secreto E tudo mais Em Belo Horizonte 5 e 6 de dezembro Em Belo Horizonte Eu espero você No Despertar Galáctico 1+, E para terminar o ano A vivência Do Experience 2020 Eu, Karina Greco Daniel Nankai Na Praia de Busca a Vida Na Bahia Pertinho do aeroporto De Salvador Dias 11 12 E 13 De dezembro E para todas Essas informações É só vocês acessarem O meu site Que está aqui embaixo Opa, do outro lado FabSantos.com FABSantos.com E se vocês tiverem Alguma questão Alguma pergunta Podem me mandar No info Arroba FabSantos.com Que eu respondo Com o maior prazer Um a um Tá bom, gente? Então, até a próxima Espero que vocês tenham gostado Um abraço E um beijo, gente Tchau, tchau